Rolêzinho para comprar um queijo Destino Pouso Alegre 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 Eita, parece que tem criança dentro do carro. Mas dá tempo. Ninguém? Ele está sozinho? Então ele deve estar com o celular ligado e conversando, não é possível. Música 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 Silvianópolis Música 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 Aqui do lado, aí ó, viu, lá embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Na volta a gente vê se cabe um cacho pequeno no baú. A gente gosta de comprar aqui e nesse daqui. Tchau. 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 E aqui tem água potável Kilómetro 88 Estamos chegando Ele já tinha começado e tem que terminar Eu ia desligar a câmera bem agora Fazer o que? Ele começou e tem que terminar Está tudo bem verdinho Eu gosto, está tudo bem verdinho Está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Chegando É, vai ser o quilômetro 92 mesmo É, um pouquinho Bem no radar mesmo Espírito Santo Dourado Lomotar na sombra É, vai ser o quilômetro Não, não Entendeu? O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti